Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito. Filho mata o pai a facadas após chamá-lo para tomar café no litoral de São Paulo. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante após assassinar o pai depois de chamá-lo para tomar café na cozinha da casa em que residiam em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Roberto Borges, de 48 anos, foi encontrado morto com golpes de faca no chão da cozinha. Francisco Gabriel de Carvalho confessou o homicídio. O caso ocorreu na manhã da sexta-feira, no bairro Cidade Náutica. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher da vítima informou que estava tomando banho quando ouviu o filho chamar o pai para tomar café, insistindo que ele descesse logo. Após o pai atender ao chamado, o jovem pediu dinheiro para comprar pão e, em seguida, a mulher relata que começou a ouvir diversos barulhos. Ao chegar na cozinha da casa, viu o filho sair correndo ensanguentado. Ela tentou segurá-lo, mas ele conseguiu fugir. A morte de Roberto foi atestada no local. Ele tinha sete ferimentos, perfuro cortantes na região do pescoço e da face. A arma utilizada estava na pia e foi apreendida pelos policiais. Francisco foi encontrado na casa de um familiar e confessou ter assassinado o pai após uma discussão. A mãe dele informou à polícia que considera o jovem perigoso e que teme pela própria vida e dos filhos menores. O jovem já tem passagens na polícia por roubo e estupro de vulnerável. O caso foi registrado como homicídio no segundo DP de São Vicente. O UOL tentou contato com a Defensoria Pública para saber se os representantes legais do jovem já foram constituídos, mas não conseguiu retorno. É uma outra informação também que circula nas redes sociais, é que esse jovem teria abusado ou tentado violentar sua própria irmã menor de idade, por conta disso, a passagem por estupro de vulnerável. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.